Você não é o seu corpo, se fosse, onde você estaria, em seu cérebro, em seu coração, em um olho, em seu braço ou em sua perna, não, sente-se tranquilo e compreenda que você não é o seu corpo, silenciamente, você não é a sua mente, você não é um pensamento que vem e vai, ou uma emoção, você é o observador de todas estas coisas, você é o eu, o eu que existe além do corpo físico, além da mente, você é o eu que é quando o físico se foi, o eu permanece, o eu infinito, assim, a primeira compreensão é que o eu, o eu infinito, tem domínio sobre a minha mente e sobre o meu corpo, eu tenho o domínio, pratique este entendimento, eu direciono o corpo para ter a saúde perfeita, beleza, juventude, vigor, harmonia, equilíbrio, plenitude, eu, o eu infinito, dirijo o corpo emocional, o que o eu infinito espera do corpo emocional, alegria, felicidade, solidão, paz, eu tenho o domínio sobre o corpo emocional, eu tenho autoridade sobre as emoções, pratique esta compreensão, eu dirijo as emoções, escolho a calma e a tranquilidade, eu tenho o domínio sobre a mente, esteja em paz e saiba que eu sou, pratique este entendimento, eu sou, esteja em paz, eu sou sabedoria, eu sou conhecimento, eu sou verdade, reivindique esta verdade através de sua compreensão disto, lembre-se disto, estou aqui agora, estive sempre aqui agora, a única jornada é para a realização, eu sempre fui, e sempre serei, o eu infinito.